A gente tem que falar sobre isso aqui também Temos que falar sobre isso aqui O que eu já ri O Náutico perdeu pro Trindade E hoje 2x0 Hoje eu tava assistindo o Timbukest Os caras largaram o aço na base E tá com desculpinha E tem que ter profissionalização E toda hora Levando atropelo Faz tempo que leva atropelo na copinha Os caras tão bem da vida Com a gestão na base lá do Náutico Que vamos lá Há um tempo atrás, Luiz O Náutico era a melhor base daqui do Pernambuco Há um tempo atrás era Se você lembrar aí Na época entre 2004 e 2005 A base todinha do Náutico subiu E foi o profissional naquele ano Danilo Lins, Betinho Diego Esquerdinha Laranjeira O goleiro, aí tem a Ademir Que era o lateral que depois jogou no esporte Tem Ademar Ademir não, Ademar Tem outros jogadores aí, tudo da base Então a base teve uma época Com um arca de ouro da base do Náutico Que deu certo E depois disso acabou-se O Náutico não vingou mais Teve aquele cara que foi pro Atlético Mineiro Que era o lateral esquerdo depois Ele não apareceu mais Esqueci o nome dele até O lateral esquerdo é um bom jogador Inclusive jogou no Atlético Mineiro Mas é de fato O Náutico vem Capengando Até nos campeonatos Pernambucano, coisa e tal O Náutico não tá conseguindo Ganhar do esporte Nos últimos anos Então De fato os caras têm razão E Vamos dizer assim Parênteses pra esse lance Que tu congelou aí O campeonato tá acontecendo Na Copa Desimpedidos Esse jogo aí foi na Copa Desimpedidos O gramado é igualzinho Ao da Copa Desimpedidos É É mesmo, é mesmo, é mesmo Ó, eu tô Eu sei que eu vou travar aqui um pouquinho Porque eu tô entrando aqui Pra pegar O A live dos caras Pra trazer um trechinho só, tá gente? Porque eu acabo de morrer de rir hoje, pô Botei um trechinho Não sei se vocês estão me escutando normal Tá me escutando, né, gente? É normal ou não? Tá, né? Cara Eu botei assim, aleatório Botei qualquer time assim Só pra botar Já é gargalhada que eu comecei a dar Não tem como Não tem como Os caras estavam muito arretados hoje, velho Na Copa Os caras tapendo a vida Cara, eu não estaria tão arretado assim, não Se meu time tivesse tão merda na Copinha, não Mas deixa eu ver se eu trago aqui alguns pontos da Copinha E Atos falando, né? Eu avisei Era pra gente estar tranquilo Nas férias foram tudo bem Não tô com saudade do Nautico Não tá com saudade do Nautico Tá, cadamos Minuto 4 A galera falou, aí, bota no minuto 4 Deixa eu botar aqui no minuto 4 Deixa eu botar aqui pra botar no minuto 4 Vamos lá O Nautico não jogou em momento E o Nautico não tem time pra jogar O Nautico não consegue jogar contra o Trindade Contra o Trindade, porra Vai meter qual agora? Dizer que é time de empresário? Porque você tem uma desculpa O Nautico não conseguiu ser competitivo contra o Trindade, porra O Nautico não consegue ser competitivo com ninguém A base não consegue ser competitiva com absolutamente ninguém Veja só Olha Ainda coloca o Sérgio China Coloca o Sérgio China ali Na beira do gramado A gente avisou Quando ele voltou para o Nautico Falei Coisa do shopping Aí Bota pra poder tomar conta da base do Nautico E ainda bota ele pra treinar o time Olha O Nautico passa uma vergonha Crias da Guamiraba É meu tal de óculos Crias da Guamiraba Pra conversar essa porra desse nome Imitando lá o Rio de Janeiro O que é cria A gente sabe o que é cria lá no Rio de Janeiro Aí por que é gase lá Usa essa porra do nome do Rio Aqui eu parei, velho Aqui eu parei, velho Aqui eu parei Aqui eu posso nem muito ainda, velho Putz Calma, Gabirabo Calma, Gabirabo Putz Eu até chorei aqui Peraí Deixa eu continuar aqui o show O show Meu irmão Foi muita resenha Essa live de hoje até Uma marca falida Não existe cria da Guamiraba Ninguém se interessa por cria da Guamiraba A base do Nautico só faz vergonha Vergonha Não consegue ser competido Com a doutrina Uma porra de um CT Do tamanho do mundo Do tamanho do mundo Falou hoje Ei, pô Ei, pô Posso ir Gente, ei, rapaz Posso não Posso não Posso não É sério, pô Quando eu fico rindo, gente Fica doendo meu umbigo, pô Porque O cano entrou aqui pelo umbigo Lá ele, né Mas tipo Foi, pô O negócio de De cirurgia Que analogia perfeita O cano entrou pelo umbigo Foi, pô Entrou no umbigo Na barriga aqui Entrou próximo do peito aqui também Enfim, lá ele, né Mas, velho Posso não Posso não Posso não Também está a dizer isso aqui, bicho Posso não Gigante Pra quê? Pra passar vergonha Hotel A parada tem hotel É trocê dos campos Meu irmão Parece uma cidade aquilo ali Pra nada Pra nada Vocês acham que o quê? Que o Trindade tem 80 hectares, é? O Trindade não tem nada, pô Bota um time em campo Os caras correndo E o Nauco Olhando o jogo, pô É vergonhoso Essa base Do Nauco Aí É estrutura do Nauco Tem Já faz mais de décadas, pô Não pode Chegar Em 2024 Se comportar dessa forma, pô É vergonhoso O povo tá olhando É a mesma coisa E esse ano É a chave de olho É a cereja do bolo Nunca teve Tum pior Esse ano É a demonstração Que tudo deu errado Tudo Deu errado Agora O responsável por isso São todos os diretores Que passaram pelo Nauco Que não estavam Nem aí pra base Nem aí pra base Um elefante branco Levado nas coxas Só pra dizer que tem São seis aninhos Seis aninhos De sucateamento do CT Que agora cobra o seu preço Que agora cobra o seu preço E o conselho A desgraça Desse conselho Tá me ouvindo Pato Vitório Depois não adianta Mandar testão não Porque não fizeram Porra nenhuma E agora tá preocupado Com buraquinho na parede Perto da capelinha Porque isso A preocupação de vocês É só na base da política Tá perdendo espaço E tá pronto Com a porra De um buraco Na capelinha E não veio me mandar Testão não Porque isso Foi sua preocupação agora Agora quando você Foi vice-presidente do conselho Por tantos anos Você não viu O que tava acontecendo Lá do CT não Você não viu Que o Nauco Só tinha um CT Pra dizer que tem Porque você não Meteu a porra Da mão na mesa E deu um basta No que tava acontecendo Porque você não disse Gente Nós temos agora Uma desgraça De um CT Só pra dizer que tem E colocar isso Como pauta única O Nauco Tem que parar Parar Todo conselheiro Teria que parar Todos os diretores Parar Todo mundo Se desganta Parar e dizer Temos um grande problema Nós temos um elefante Branco Um elefante branco Que não serve De nada Que não está funcionando O que a gente vai fazer Sobre isso Nunca foi feito isso Nunca Aí agora Que tá prestes a sair Um buraco Que fizeram Pra ter uma mudança Lá da bilheteria Do visitante Perto da capela Saiu mandando textão Nos grupos de WhatsApp Pra dizer que é um absurdo Que isso tem que Consultar o conselho Pra que essas coisas Não aconteçam E a base Meu amigo E o CT Vocês viram O que tava acontecendo ali Vocês não tinham capacidade De perceber Que ali colapsou Colapsou Todos vocês São responsáveis Pelo que tá acontecendo A gente passou Uma vergonha De não conseguir competir Contra a trindade A trindade Meu amigo A trindade Eu nem sabia Que esse time existia Nome de pessoa O que me deu Nome de pessoa Todo respeito O Alquim de Goiás Isso é só uma fase ruim Tá, mano Eu me vou Vim com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Isso foi só uma fase ruim Os caras Os caras Tavam a pé da vida Inclusive Ele citou aí Na live Hoje Sobre o episódio Do cavalo Que apareceu Dentro do CT Do Nato Teve também Uma enxurrada Teve uma enxurrada Recentemente Que a barreira Deslizou lá No CT do Nato Que ninguém passava mais Então assim Teve Eu me lembro Meu irmão Esse Os caras do Tibucast Lembra muito O meu amigo Alvi Rubro Um grande abraço Pra ele Paulo Teve uma época atrás Que ele era bem fanático Pelo Nato Hoje nem tanto Ele tava um pouco Mais consciente Mas ele era Ah não O meu CT é o melhor Tá ligado Aquele negócio De Alvi Rubro Tentar rivalizar Com o esporte Ah meu CT é o melhor Moderno Os caras da Copa Vêm pra cá Pro CT Vai treinar lá Não sei o que Então assim E o CT Realmente Deu uma caída Gigantesca Agora eu entendo Porque alguns Amigos meus Que trabalham No Náutico Não gostam Do Tibucast Agora eu entendo Porque tipo assim Toca na ferida Os caras Do Tibucast A gente tá aqui Zoando Tirando onda Mas eles Falam muitas coisas Que são realidade No Náutico Tá ligado Tipo o exemplo Iluminação do estádio O torcedor Entrava na live deles Pra dizer O iluminação Isso na série C Ano passado A iluminação do estádio Está ruim Isso nem Você não vê Nenhuma outra página Falar E eles falam Dava voz ao torcedor Enfim É Eu queria pegar Esse ponto aqui Foi o que Pedro Mandou lá No grupo do Zap Que foi esse corte Também eu rir Porque a gente pegou A partir do minuto 4 Mas no minuto 3 Já é bom Porque os caras Tão largando o aço ainda Pra mim foi pior Do que os do ano passado Que já era Um time bem abaixo Desse ano Agora eu fiquei triste E aí Deixa eu perguntar Pra Atos O seguinte Mais uma pergunta Sobre o jogo Pra gente partir Pro contexto Disso que tu viu hoje Se salva um Não vou perder meu tempo Falando sobre isso não Só pergunta Meu amigo É sim ou não É sim ou não É responde sim ou não Não Responda sim ou não Porque calma Calma Peraí rapaz Peraí Atos É só responder Tudo bem Se salva um ou não Pergunte a outro Pergunte a outro Cláudia se salva um ou não Se salva um ou não Eu gostei do Luiz Felipe Gostei um pouquinho De Filipinho Em alguns momentos Mas assim Eu não vou nem criticar Quem foi mal E nem elogiar muito Quem foi bem Não dá Assim Um contexto muito ruim Criticar quem foi mal E quem nem elogiar muito Quem foi bem Não dá Assim Eu não vou nem criticar O contexto muito ruim Eu não fiz graça De jogo desse Porra Eu não fiz graça De jogo desse O Nautilu jogou Em um momento E o Nautilu não tem Para jogar O Nautilu consegue jogar Contra o Trindade Contra o Trindade Porra E aí o resto é história O resto a gente já viu O resto a gente já viu Resenha 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 Isso aí é resenha demais Não é só responder sim ou não Rato de pistola Se você vir alguém ou não Se você vir alguém ou não Daí É ouça É ouça E aí